Moçambique defronta as Ilhas Maurícias em setembro próximo, no playoff de acesso à fase de grupos da zona africana de qualificação ao Mundial de 2022, no Qatar, conforme ditou o sorteio realizado esta segunda-feira no Cairo. O jogo da primeira mão tem lugar no dia 2 de setembro, sendo a segunda na semana seguinte, ou seja, a 10 do mesmo mês, setembro. Os vencedores desta pré-eliminatória juntam-se aos 26 países africanos mais bem posicionados no ranking da FIFA para o sorteio da fase de grupos, que vão formar 10 grupos, apurando-se o primeiro de cada para uma eliminatória final, que vai apurar as 5 seleções que vão representar o continente no Mundial do Qatar em novembro e dezembro de 2022.